Quando a gente anuncia assim, a maior loja de tecnologia está chegando no pedaço na tela do Shop TV, você já sabe que a gente está falando de Top Com 2 de abril. Porque aqui na Top Com a entrega é na hora e sem demora e os maiores e melhores preços da cidade, sensacional, você só vai encontrar por aqui, meu amigo. Está precisando de um fone de ouvido? Olha a promoção para essa semana, fone de ouvido das R$ 59,00 à vista, mas além eu quero dividir. Com a Top Com você pode, parcelas de R$ 5,90, Gostou, né? Para melhorar o dia das crianças chegando, você que quer dar um presente, até mesmo os adultos gostam de brincar, se divertir. Videogame Playstation 3 Slim, 250 GB, R$ 999,00 ou parcelinhas de R$ 99,90. Esse preço é para abrir bem o mês de setembro. Webcam para chamadas de vídeo, olha essa. Gente, R$ 24,99 à vista ou em parcelas de R$ 2,49,00. Para a gente poder finalizar para você com chave de ouro, o mês que se antecede, o mês das crianças, setembro, outubro já já está aí e seu filho precisa de um presente. E que tal se for educativo? Aqui na Top Com você vai encontrar a maior linha de brinquedos educativos multilaser. Top Com, no 2 de abril, Avenida Marechal Rondon, telefone 3422-3101. Top Com, no 2 de abril, Avenida Marechal Rondon. Obrigado.